Olá, sou Marcos do canal Monarquia Livre. Estou aqui prestando uma homenagem à família imperial brasileira. Há exatos 30 anos entrei para o movimento monárquico brasileiro, através de uma excursão ao Pico das Agulhas Negras. Naquela excursão é conhecido o Bertrand comendo chocolate. Eu comendo o meu chocolate e ele o dele. E ele dizendo que o chocolate dele era melhor que o meu. E olha que o chocolate de Dom Bertrand era muito mais chique. E assim eu comecei a perceber o quanto ele era simples, o quanto ele era um homem do povo. E a partir dali conheci todos os príncipes. Passei a amá-los e luto todos os dias para um movimento cada vez mais forte e a esperança da restauração. Criei o canal Monarquia Livre e do canal Monarquia Livre surgiram lideranças, como Arlindo Amaro Vieira Filho, Cesar Jaques, Rogério, Débora Centim e tantos outros, que ajudaram o canal Monarquia Livre a ser conhecido e a chegar a mais e mais brasileiros. Fiquem agora com os vídeos dos patriotas do Brasil e fora do Brasil, com homenagem linda à família imperial brasileira. Ave glória, ave império, salve Maria!